Uma panela elétrica que é fácil de usar e promete cozinhar por você. Essa é a proposta da Multicooker, o novo produto da linha Philips Valita. O destaque dessa panela é a facilidade de uso. Escolha uma receita, aperte alguns botões e espere o prato ficar pronto. A Philips nos convidou para testar a Multicooker e os nossos testes é o que você confere a partir de agora. Será que funciona? A Philips Depois de bem alimentados nos nossos testes com a Multicooker da Philips Valita, a gente chegou a algumas conclusões. Essa panela da Multicooker é uma panela que é muito fácil de usar se você conhece bem todas as suas funções. Depois que você entende o produto, é só preparar os ingredientes, colocar tudo na panela, escolher a função certa e esperar o prato ficar pronto. Nós preparamos o risoto de champignon, o estrogonofe de carne e de sobremesa o arroz doce. Ficamos bem satisfeitos com os pratos. O arroz do risoto de champignon ficou no ponto certo. E a carne do estrogonofe... Uma delícia. E isso só é possível por conta do sistema de aquecimento 3D, que faz com que o alimento seja cozido por inteiro. A nossa única observação é com relação ao livro de receitas da Philips, que podia apresentar pratos mais adequados à Multicooker. Se você quer tentar em casa as receitas que a gente fez nesse vídeo, é só conferir aqui na descrição. E você conhece o quadro Será Que Funciona? Tem alguma sugestão do que a gente pode fazer nos próximos vídeos? Então deixe seu comentário aqui embaixo com a sua colaboração, dá seu like pro vídeo aí e até o próximo Será Que Funciona? Tchau! Será que funciona? Sim! Tchau!